O quadro Exemplos do Bem vai mostrar hoje um caso concreto de amor ao próximo. É o grupo Toca de Assis, que faz um trabalho nas ruas de Campina Grande, ajudando aos moradores de rua com doação e palavras de fé. Olhar para aquele que tantas vezes passa despercebido, ir para a rua quando todos estão em casa, agir nos bastidores quando ninguém está vendo. A tarefa não é fácil, mas é missionária. Eles fazem parte do grupo Toca de Assis, chegam nas praças e nas ruas dos bairros e oferecem o que foi arrecadado. Do outro lado, quem está fazendo a primeira refeição do dia? Bolacha, refrigerante, café e agasalho. Isso tudo é um pretexto. A intenção é fazer algo maior, é levar a esperança de que a vida pode ser transformada por um gesto de amor. A proposta é ter esse pessoal da rua, é socializá-los novamente, levar de volta a sua família. Aqueles que se propõem a sair da rua, a gente tenta conduzir eles a alguma instituição capacitada. Quando o irmão é usuário de droga, a gente leva para a instituição X. E aquela outra de abrigo, quando o irmão mais idoso leva ao abrigo. É mais do que o alimento que mata a fome e do cobertor que espanta o frio. É talvez o único aperto de mão do dia, a primeira palavra de fé recebida, ou apenas alguns instantes longe da solidão. O pouco que vira muito é retribuído. E daqui, a surpresa. Como é essa experiência para você? Para mim é a coisa mais gratificante do mundo. Enquanto a gente está na nossa casa, a gente sai do nosso trabalho quentinho, vai para a nossa casa quentinha, está tudo bom. E a gente não sabe o quanto eles têm para nos ensinar. Quando a gente passa a conviver com eles, a gente vê que a gente aprende mais com eles do que eles conosco. O trabalho deles é novo, tem apenas um ano em Campina Grande, mas já vem rendendo bons frutos. A gente conversa com a gente, faz oração, dá conselho a gente, a gente deixa as drogas. Mas tem gente que quer deixar, mas tem uns que não deixa. Mas também assim, eu também deixei as drogas, mas não foi fácil não, para deixar não. A ajuda deles foi importante? Foi. Sobre os conselhos deles, foi que eu abandonei as drogas, deixei de roubar, graças a Deus. Só vivo no meu trabalho agora, só o vício que eu tenho agora é fumar cigarro, somente. E quem quiser fazer doação para o grupo Toca de Assis, é só telefonar para os números que estão aparecendo aí na tela. 8819-2169 é o telefone.